Beleza, essa parte é bonita, bem feita, pressão, na verdade, o Vault, ele fica, onde é que é isso? Isso é no espaço? Isso é em Elpis? Isso é na lua? Rapaz, isso é em Pandora? Não, isso é em Elpis mesmo, só que é um lugar que é mais embaixo, que tem nuvem, sei lá, tá uma viagem isso aí, você é mandado, aí pronto, o Vault não fica exatamente em Elpis, ele fica tipo numa nave, e de Elpis você é mandado pra lá, ou algo do tipo, faz muito sentido, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, opa, beleza, o que é isso aqui, uh, o escudo, tá bonzinho, e a Lilith aparece pra falar, meu Deus do céu, e a Lilith tá falando, olha, você tem uma chance de sair daqui vivo, E o Jack fala, rapaz, quem vai lhe matar sou eu, velho, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, beleza, vamos nessa, deixa eu ver aqui, deixa eu só garantir que eu tô com, com a munição, Beleza aqui, beleza, 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 nossa, toma ele pra cara, toma, toma ele pra cara, deixa eu ver aqui, não precisa de umas armas melhores, né, deixa eu ver, Essa área aqui, essa área aqui, eu acho ela bem estilosa, eu acho, deixa eu ver aqui, vou matar esse cara aqui, tá chato, precisaria de algo melhor, deixa eu ver aqui, Olha, tem esse troço aqui, deixa eu ver aqui, pronto, já foi um, meu Deus do céu, eu fiquei ali, uh, tudo que eu precisava, ufa, nossa, agora vai, ah, meu pai do céu, vamos tentar em terra, uh, congelei, 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 Eu não sei se eu consegui matar esse bicho, não sei se eu consegui matar esse bicho, porque, ali foi o próprio amigo dele que matou ele, já foi? Tá uma porrada, tá uma porrada, ah, beleza, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, esses bichos estão causando dano muito sinistro, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, um sniper, cadê, 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 agora, vocês estão vendo dano que esse troço está causando, não, eu acho que eu vou voltar para o meu, minha shotgun, pegar a granada aqui, E de perto, vamos, vamos, esse negócio aqui, não esteja, ha, agora eu quero ver, meu Deus do céu, bora, 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 gauzer, bora, gauzer, bora, gauzer, bora, gauzer, bora, gauzer, nada, aqui é, aqui é, armando da quebrada, bicho, pega, beleza, Sua alegria, a gente tem que atravessar isso aqui tudo, que a gente vai enfrentar agora o chefão final, mano, Nossa, olha só, aí ele tá falando assim, tem alguém, nossa, ele matou, Aí o Jai pergunta, você tá sentindo alguém lhe seguindo, e a verdade é que a Lilith tava seguindo ele, só que a Lilith ela fica invisível, quer dizer, ela não fica invisível, ela transita entre dimensões, Então você não pode ver onde é que ela tá, mas a verdade é que ela, não é que ela esteja invisível, nossa, os caras tão causando dano, absurdo aqui, Então assim, não é que ela esteja invisível, só que você, não tá no mesmo plano de existência dela, e ela consegue lhe ver, ela consegue até mesmo, De atacar, morre aí, mano, mas você não consegue vê-la, a habilidade da Lilith é bem, bem interessante, Desconfio aqui, eu preciso matar todo mundo, exploda aí, mano, pronto, tem algo doido aqui em cima, fazendo mó pressapada, Vamos, 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 chega mais, chega mais, chega mais, explodiu, vamos, vamos, explodiu de novo, legal, Agora fica esperto que o bicho vai pegar, peraí, deixa eu ver se tem alguma munição aqui, Deve ter alguma munição aqui, Dá pra ter um dois ali perturbando, mesmo, Pronto, é ele, sei o que ele queria, Nossa, mãe do céu, agora vai vir, Esse bicho, meu, Beleza, Ofra Superior, Tá muito feio esse bicho, Deixa eu recarregar aqui minha arma da Torg, Eu preciso fazer com que eles, Preciso congelar esse bicho, Preciso congelar ele, Pronto, congelei, Nossa, temos tudo esse próximo, Nossa, mãe do céu, Isso não vai ser legal, Bora, 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 Vou recuperar minha vida aqui, Eu tô ligado que esse bicho aqui tá com, É esse troço aqui que tá, Tá me causando uma dor de cabeça, Pronto, Vamos jogar, Vamos jogar, Vamos enterrar aqui, Vamos, vamos, Vai da Tidion, vai da Tidion, Bora, 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 Bora Tidion, Vamos, 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 Tidion, Esse bicho tá difícil de matar, Vamos, 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 Uhuuu, Isso, Alegria, Cadê? Onde é que tá o bicho também da cama? Vá, Morre aí, Isso, Nossa, Sai pra lá feio, Sai pra lá feio, Ainda tem uma galera ali, Daquele tipo, Daquele nível, Sertão ligado né, Aqui ó, Não precisa conseguir tirar, Pronto, Congelou, Não, não, Bora, 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 Tem que ser rápido, Bora, beleza, Primeiro vamos, Primeiro congela, Depois dá-lhe pancada, Já apareceu um doido aqui, Não sei porque, Beleza, Então agora, Bum, Vai, Vai, Não, Ah, Meu Deus do céu, Que perturbação, Prova, Vamos, 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 Vamos congelar e ser feliz, Congela, Congela, Bum, Cadê o cara? Tem um, Sai pra lá feio, Sai pra lá feio, Nossa, Sai, sai, Que foi isso aí meu irmão, Nem sei o que foi que rolou aqui, Vamos, Vamos, Vai de tijó, Vai de tijó, Tijó, Aqui fica meio estranho porque, Acho que tem que vir por fora de novo, Ah, tem uma parada aqui, Tem uma parada aqui, Nunca vi esse negócio, Nunca vi esse negócio, Mas nós temos, Nada que eu posso utilizar, Hum, Narma nível, 26, Legal, Desconfio que seja, Acho que não é por aqui não, Acho que tem que ser aqui por dentro mesmo, Essa luta com esse chefe, Não vai ser nada muito fácil não, Bora, Agora, Beleza, Eu podia, Eu podia passar de nível né, Não, 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 Perdi um bocado de negócio da tirinha agora, Perdi um bocado de munição, Tá certo, Tá certo, Pera aí, Tá, Eu acho, É, É por aqui, É por aqui mesmo, Vou pular pra cá, Alegria, Depois vou pular pra cá, Só alegria, Depois vou pular pra cá, Desconfio que seja isso, Tome, Tome, Beleza, Uh, Tem um, Tem um fortão aqui, Tome, Esse cara, Esse cara, Tem um tempo, 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 Deixa eu ver se consigo congelar, Congela, 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 Na moral, Congela, 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 Congela esse filho, Vai, Vai meu Deus do céu, Congela esse filho, Mano, vai, Não congelou não, Eu ganhei, Ganhei, Ganhei do bicho na marra mesmo, Da pancada na tora, Nossa, agora tem que, Vamo ver se a gente consegue dar ali pancada, Vamo, 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 Beleza, E tem outro, Uh, tem outra, Uh, pra meu Deus do céu, Isso aqui vai ser difícil, Não, 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 Congela, Congela, Congela ser feliz, Vai, 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 Gal, Eu tô pancada, Isso, Vi, Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Meu Deus do céu, Bora, 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 bora Vamo, vamo, Meu Deus do céu, Socorro, Vamo, Vamo, uhhhhhhhu! Siniste uma parada, Queria dizer nada, Mas tá ficando cada vez mais sinistro Eu não tô levando muita fé De que eu vou conseguir matar esse chefe assim fácil não Eu sinceramente tenho essa Pequeníssima Essa pequena Dúvida Essa pequena Não é dúvida Eu acho que não vai ser fácil Pronto, beleza E aqui nós chegamos finalmente no vault Beleza, deixa eu ver esse aqui de Equipamento Deixa eu ver se tem uma coisa de nível 24 Que possa me ajudar Um pouquinho Deixa eu ver Lançar foguete Então não estou preparado Para essa luta de forma nenhuma Não é Opa, isso aqui vai Não, mas isso aqui não Isso aqui é pra bala Não, não vou receber bala Isso aqui pode ajudar É, meu Deus do céu Não vai ser bom não Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aqui o bot, pode ajudar um pouquinho Congelar inimigo Estou sem munição nenhuma É, mano É, mano Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.